Antes de eu criar o Carnetrix no último episódio, eu achava que o Carnetrix realmente existia no mundo de Ben 10. Mas, depois de muita pesquisa, eu descobri que o Carnetrix, na real, é uma fanfic. Fãs que criaram o seu próprio Minitrix e botaram como o Minitrix original do Ben 10. Parou pra pensar, isso daqui nunca ia existir mesmo, olha só. Um Alien X todo carnicento. E olha, isso daqui foi cagado, hein, galera. Conseguiu o Alien X de primeira. E claro, que existem outros Omnitrix que também foram feitos por fãs. Como, por exemplo, se você vier aqui na bancada de trabalho do Omni-X, a gente tem aqui o famoso Shaquitrix. Esse Shaquitrix aqui é conhecido como o Relógio do Amor. E é claro que bateu aquela curiosidade. Será que realmente é do amor? Eu não tô querendo dizer que é do amor, amor mesmo. Mas, Shaquitrix, aparentemente você vira um Alien mulher. Vamos ver isso daí mesmo. Então, seria tipo o da Gwen? Eu não sei. Vamos ver aqui, vamos descobrir agora. E o primeiro passo pra gente conseguir criar ela aqui, eu já tenho aqui essas Iron Plate, que basicamente vai usar ferro e placas de ferro. Se eu ver aqui, eu consigo fazer várias placas de ferro e consigo fazer essa Iron Plate aqui, ó. Já tá na mão, já temos uma parte do Omnitrix. E o que eu percebi aqui é que a gente vai ter que criar um mini chip, só que rosa. Eu já criei a verde, só que a rosa é a primeira vez que eu vou criar. E olha só, a gente vai precisar dos mesmos itens que a da verde, só muda que a gente vai usar aqui, ó, o DNA cristal rosa. E como que eu vou criar isso daqui? Eu não sei, vamos descobrir agora. Ah, olha só, galera. A gente vai usar aqui barras de ferro, esmeralda e corante magenta. Então, a gente vai precisar de esmeralda. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho bastante. Ainda bem que aqueles villagers que trocam argila por esmeralda estão on, né, galera? A gente vai precisar desse cercado aqui. Se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui. Olha só, a gente vai precisar de exatos três. E a cor magenta, como que eu vou encontrar essa cor? Será que é essa flor rosa aqui? Vamos testar. Vamos ver aqui. Lilás vira cor magenta. Boa! Já temos aqui o corante magenta, que é o que eu precisava, por coincidência. Tava aqui do meu lado. E a gente vai precisar só criar um, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. O mini chip rosa, deixa eu ver. Tá na mão, temos aqui quatro mini chip rosa. Deixa eu ver os itens que faltam. E agora a gente vai precisar criar aqui o Omnitrix Core. E o Omnitrix Core, o craft é um pouquinho chatinho, galera. Pelo fato que tem dois tipos de Omnitrix Core. Eu não posso me confundir aqui. Tem esse mais escuro e esse daqui branquinho. Vamos só ver qual que é o certo. Ah, é um pouquinho mais escuro. No primeiro passo, a gente vai criar de novo aqui o Omnichip verde. Que não é tão difícil. A gente vai usar aqui farinha de osso pra criar o DNA cristal verde. Tá na mão. E agora a gente vai precisar fazer aqui tesoura. Vamos criar duas aqui. E colocar junto com essa Iron Hard aqui. E tá na mão, temos aqui cercado, que é o que eu precisava. Na verdade, isso aqui não é cercado, né, galera? Mas eu falo que é cercado porque parece, né? E agora a gente cria aqui a Omnichip. E agora um dos itens que falta é vidro. Tá na mão, temos aqui o Omnitrix Core. E de novo a gente faz aqui essa placa de ferro pra fazer a Iron Hard. E tá na mão, temos aqui o Shaquetrix, galera. Eu nunca vi a história do Omnitrix do Shaquetrix. Mas do Omnitrix eu já vi bastante, hein, galera? Se um dia vocês quiserem ver eu reagindo às histórias dos Omnitrix de fãs, comenta aqui, tá? E nesse Shaquetrix a gente tem o Chamas, Quatro Braços, Besta, XLR8, Ultra T, Fantasmático e Diamante. E não sei se vocês perceberam, eu tô com nenhum XP aqui. Então quer dizer que a gente pode liberar mais aliens aqui se eu tiver mais XP. Se eu não estiver enganado. Vamos ver aqui. Pegar essa picareta mesmo, derrotar esse carinha aqui, ó. Ele dropa muito XP, galera. Quando eu falo que ele dropa muito, ele dropa muito mesmo. Vou derrotar ele aqui. Olha só, derrotei aqui. Ele me dropou exatamente... Só isso. Eu achava que ele dropava mais, cinquenta e seis só. Vamos ver se ele liberou mais aliens. Aparentemente o Shaquetrix só tem esses aliens aqui mesmo. Vamos ver aqui os aliens que a gente tem. Temos o Chamas. Vamos se transformar aqui no Chamas. Oxi, a gente não se transforma no Chamas? Ah, tá, galera. Como eu posso dizer pra vocês, a gente tem aqui, ó, meio que um aliado a Chamas. Junto com a gente aqui. Se eu bater nesse carinha aqui, ela vai atacar? Quer dizer, ela não tá me seguindo. Vamos ver aqui. Chamas, baixa daqui, ó. Ou tem que ter algum alien me batendo. Oxi, ela tá me batendo. É. Tem algo de errado nesse Shaquetrix aí, rapaz. A gente tem aqui o Quatro Braços. Olha só. Ai, olha só. Posso dar amor pra ela. Mentira. Nossa, que da hora, velho. Pera aí, agora ela vai me seguir, né? Ela tá me seguindo agora. Eu quero ver se ela derrota algum NPC quando ele me ataca ou eu ataco ele. Vamos ver aqui, ó. Calma. Olha, ele tá me atacando aqui. Você vai deixar o Quatro Braços? Aparentemente ela não vai deixar, não, ó. Vai. Oxi, ela derrotou rápido até, hein? Temos aqui o Besta. Olha só. Nossa, o Besta ficou da hora aqui. Parece de anime, velho. Olha só que da hora. Vamos dar amor pra ela aqui, ó. Calma. Ela não gosta do meu amor, não. Ah, consegui. Boa. E agora a gente tem aqui o XLR8. O X, não. A XLR8. Vamos aqui, olha só. Ela tem um cinturão aqui. Ultra T. Olha aqui, galera. Ultra T é rosa. Nossa, que da hora. Pera aí. Deixa eu colocar ele mais pra cá. Ultra T. Oh, Ultra T é rosa, galera. Gostei, hein? Temos aqui a Fantasmática. Ó, a Fantasmática é mais da hora, que é meio emo. Olha só. Pera aí, o olho dela piscou. O olho dela pisca. Que da hora, velho. E temos, por fim, o Diamante. Ah, Diamante, né? Ó, Diamante é da hora também. Mas eu não gostei muito não, tá? Eu queria virar o Alien. Oh, perdão. Eu não gostei muito do Shaquitrix, mas ele é da hora. É um Omnitrix diferenciado. Seria da hora se a gente virasse os Aliens. E como eu tava falando sobre o Omnitrix de fãs, o outro Omnitrix que tá fazendo sucesso é o Traumatrix. Que o Omnitrix não fica no pulso e sim na sua boca, rapaz. Olha uma imagem aí na tela. Meus amigos, isso sim é traumático. Me traumatizou só de olhar isso daí e tem uma história por trás, hein? Isso daí que choca todo mundo. E se eu vier aqui no Omnitrix, vocês podem ver que não tem o Traumatrix, né? Como posso dizer pra vocês, é como se fosse um easter egg. Só quem sabe, sabe. Por isso que hoje eu vou criar aqui o Traumatrix e ver se ele é traumatizante mesmo. E um dos itens que eu vou precisar bastante mesmo vai ser cobre. Como vocês podem ver aqui, eu tenho quatro cobre aqui. Nossa, tá com um Tridente na minha cabeça, velho. Nossa, eu vou usar o Omnitrix contra eles. Deixa eu ver aqui. Pode ser... É... Deixa eu ver... Pode ser o Omnitrix resfriado. Fui derrotado. Vamos usar aqui o resfriado e vamos virar aqui o quatro braços. Toma, na cabeça. Dá esse Tridente aí pra mim, rapaz. Toma. Derrotado. E agora eu vou derrotar aquele daí também que me derrotou, rapaz. A vingança. Eu tô resfriado aqui, mas eu vou derrotar você. Toma, na cabeça, velho. Agora vamos dormir. Agora sim, tamo dormido. E a gente vai criar aqui, por fim, um Traumatrix. Ô, zumbi chaco. Esse zumbi aqui que eu me ataca por quê, velho? Pronto, agora sim eu derrotei eles. E pra gente criar o Traumatrix, galera, como eu tava falando pra vocês, eu vou precisar de bastante barras de cobre. Eu tenho bastante aqui, hein? Olha só, ainda bem que eu fiz aquela mineração com o Armatu, cara. Ele quebra os itens literalmente com um hit só. Vamos precisar fazer vários blocos aqui de cobre. Só pra vocês entenderem como o Armatu é roubado, galera. Olha só isso daqui. Viramos aqui o Armatu, só que com o Manitrix Supremo. E olha só, ele minera com um hit só. Roubado ele, hein? E com esses blocos de cobre, galera, a gente vai vir aqui na Crafting Table. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui várias placas de cobre endurecida. Que eu acho que quatro é o suficiente. E agora, a gente vai precisar fazer novamente um Omnichip. A gente vai vir aqui pegar farinha de osso, esmeralda e ferro. Com isso, a gente cria aqui o DNA Cristal. Vamos fazer várias placas de ferro aqui. E fazer aqui também a tesoura pra fazer o cercadinho. E tá na mão, temos aqui a Omnichip. E como muitos sabem, a gente vai precisar fazer aqui o Omnitriscore, né? Pra fazer o símbolo dos encanadores. E já deixei aqui no pente vários Omnichip, porque a gente vai precisar bastante. E vamos vir aqui pegar o nosso vidro e fazer aqui, ó, o símbolo dos encanadores. Eu vou deixar no pente aqui dois, galera. E agora é básico. A gente vai precisar fazer o craft que não tem aqui. Eu sei de cor. Que é colocar os quatro Omnichip aqui no canto. As placas de cobre aqui no meio. E agora o símbolo dos encanadores. E a gente cria aqui o famoso, grandioso Traumatrix. O Omnitrix vai traumatizar geral, galera. Já começou até chover. E agora a gente vai virar aqui. E tá na mão. Temos aqui três aliens. O fantasmático, XLR8 e o friagem. E como eu tava falando pra vocês, galera, o Traumatrix, ele é na boca, galera. Não é no pulso, nem na perna, nem na barriga. É na boca. E eu não sei se vocês vão conseguir ver direito aqui, mas olha só na minha boquinha. Tá saindo meio que um sanguinho, velho. Olha isso, velho. Meio que o Omnitrix pulou na minha boca em vez de pular no meu pulso, velho. E agora a gente vai virar aqui o fantasmático. Que, meus amigos, que fantasmático horroroso. Peraí, vamos só testar uma coisinha aqui. Tentar derrotar esse esqueleto aqui. Oxi, vamos só trovejar aqui do nada, velho. Nossa, vou tirar aqui, velho. Vamos virar aqui o XL8. E olha só esse XL8, galera. Ele tá pelado. Por quê, velho? Olha só. Nossa, olha a bundinha lisinha dele aqui, rapaz. Pelo menos ele corre rápido. Mas ele que traumatiza sim. Olha só. O cíbulo dos encanadores ficar no umbigo dele. E por fim, temos aqui o Friagem. Olha só o Friagem. Nossa, que troço feio, galera. Nossa, esse daqui tá mais pra carniça tricks do que traumatrix, velho. Olha só. Por que ele ficou sem roupa, velho? Não entendi as daí, não. Oxi, o trovão ali apareceu do nada. E vamos testar só uma coisinha, velho. Eu tô aqui com pouco XP. Será que se eu derrotar aqueles NPC que derrotam bastante XP, a gente libera mais aliens? É isso que eu vou testar. Vamos começar a voar aqui pra encontrar aquele NPC. NPC. Será que de noite eu encontro eles? Encontrei ele aqui, ó. Vamos derrotar ele aqui com o Friagem, galera. Olha só. O único problema é que o Friagem só tem esse ataque, né? Será que na mãozinha ele tanca? Vamos ver. Derrotei ele aqui e vamos pegar aqui mais ou menos 1.300 de XP. Tá bom, né? E a gente vai liberar... É, só tem esses três aliens. Eu achei que ia liberar mais.